Atenção pais que ainda não vacinaram os filhos. A campanha nacional contra poliomielite e sarampo foi prorrogada até a próxima sexta-feira, dia 14. O Ministério da Saúde decidiu estender o prazo para tentar atingir a meta de imunizar 95% das crianças. No Distrito Federal, a média de vacinação está em cerca de 85%, mas até a próxima sexta-feira, o governo espera atingir todo o público-alvo, o que corresponde a cerca de 152 mil crianças imunizadas. Lembrando que devem ser vacinadas contra poliomielite e sarampo as crianças de 1 ano a 4 anos e 11 meses. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do DF. Das praias do Rio de Janeiro para a seca do Cerrado. É o futebol que vem conquistando cada vez mais participantes no DF. Neste fim de semana, aconteceu a quinta edição do Circuito Praia do Cerrado, um dos principais torneios da modalidade no país. Veja só. Uma brincadeira que virou coisa séria. Atletas de diversas partes do país estiveram em Brasília no último fim de semana para participar de um dos principais torneios de futebol do Brasil. O sonho de todos nós, eu sei que é um caminho longo e árduo, é ver o futebol nas Olimpíadas. É um orgulho para nós. É o que espera a Josi. Há 10 anos ela pratica o esporte. No torneio deste fim de semana, a carioca jogou ao lado da brasiliense Lama Miranda, 10 vezes campeã mundial e principal nome das mulheres na modalidade. A gente quer inspirar cada vez mais mulheres a praticar o futebol. Então é isso, a gente chama para trazer para ver o que a gente faz, todas podem fazer. A dupla se sagrou campeã entre as mulheres da quinta edição do Circuito Praia do Cerrado. Foi a primeira vez que a multicampeã Lana venceu o torneio e a segunda de Josi. A gente foi devagarzinho, a gente sabe o quanto é difícil, então a gente está jogando com as atletas aí que são referentes dentro da modalidade. Então ganhar e conquistar o primeiro lugar é sempre o nosso foco, a gente foi devagarzinho e chegamos conquistando o primeiro lugar. Na categoria masculina, a final foi entre as duplas Paraná e Vinícius e Lassi e Paulinho. No primeiro set, vitória tranquila de Paraná e Vinícius. Já no segundo, a disputa foi maior. Mas um erro de Lassi e Paulinho acabou dando o título ao brasiliense Paraná e ao paulista Vinícius. Muitos praticantes aqui, a gente que viaja pelo Brasil afora, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, acho que são as cidades que mais tem praticantes de futebol. Olha, esse negócio de ter praia ou não é relativo. Para Paraná e de Brasília, eu sou de Campinas, não tem praia e a gente está fazendo um bom trabalho. Vai mesmo da dedicação e do trabalho duro ali no dia a dia. E o Bande Cidade, primeira edição, fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio dia e meia. Tchau! Tchau!